Música Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Visita Record. E hoje, especial de Natal, nossa produção preparou um programa recheado. Muitas e muitas atrações, tudo para trazer felicidade, alto astral no seu fim de semana. Porque o Natal está chegando, faltam apenas 4 dias. Vamos conhecer uma fábrica de brinquedos, brinquedos populares, acessíveis para todas as crianças carentes do nosso Brasil. E depois você vai também conhecer uma instituição, que nós pegamos os brinquedos dessa fábrica e levamos para a Casa do Menor. Tem também mesa decorada. A Cris Celebrar deu um show, dando dicas para você decorar e como receber bem nessa data mais importante do ano. E para finalizar, a gastronomia. A Stephanie, uma chefe de cozinha, deu um show, com dicas de entrada, prato principal e sobremesa. Tudo isso a partir de agora, no nosso programa Ho, Ho, Ho de Feliz Natal. Bem-vindos ao Visita Record. O Natal chegou, Ho, Ho, Ho. E com ele, a magia. A magia de estar com a família, com os amigos e também, sabe com quem? Com os brinquedos. Pousa, quem que não lembra da época, quem? E chegava Natal esperando ali no pezinho da árvore, aquele brinquedinho. Ai, coisa boa. Papai Noel que vinha, às vezes, gordo ou magro, né? Mas sempre vinha com presentinho. Bom, o importante é sempre ser lembrado nessa época, né? E as fábricas de brinquedos ficam agitadas no final do ano. E aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, nós descobrimos uma fábrica que fabrica esta bonequinha, 100% nacional, com todos os seus produtos, que mais vende no país. E a gente veio descobrir o sucesso dela e compartilhar com vocês nesta época linda, natalina, de muito perdão e amor. A época do Natal. Antes de mais nada, seu Ricardo, Feliz Natal. É clima natalino, é bom demais, né, gente? Agora, eu não imaginava que na cidade de Sorocaba nós teríamos uma fábrica de brinquedos. E, ó, há muito tempo, diz que é fuçando o que se acha, né? Exatamente, Alex. Legal, né? Quando é que surgiu a fábrica aqui na cidade? Então, Alex, a Tecnio Brinquedos, ela existe há 22 anos aqui na cidade de Sorocaba. Ela foi fundada pelo proprietário Reinaldo Soares Filho, né? E ela começou justamente fazendo acessórios para brinquedos, terceirizações, produtos para fast food. E a Tecnio Brinquedos, aqueles bonequinhos que você compra no lanche, vocês que faziam aqui? Exatamente. E depois nasceu a própria linha de produtos da empresa. Agora, Ricardo, me diga uma coisa. Qual que é a média de produção de vocês aqui? Pelo jeito, tem uma boneca aqui que diz que faz 10 mil por dia. O que que é? Fábrica chinesa aqui em Sorocaba? Exatamente. Essa boneca, a gente produz em torno de 10 mil unidades por dia, tá? E a gente consegue fabricar aqui em torno de 15 mil peças por dia entre a boneca e outros produtos. Ou seja, é um número bastante razoável. Com certeza, tanto é que essa boneca é vendida em torno de 1 milhão e 200 mil peças por ano. Agora, me diga uma coisa. Período de dezembro é a época que mais vende? Exato. Na verdade, a maior produção de brinquedos é de junho a novembro, né? Então, agora em dezembro, a gente só entrega os pedidos que estão mais perto da nossa cidade. Ah, tá. O que tá pertinho aqui. O que é pra Nordeste, Brasil afora, já era. É, exatamente. Não tem mais como a gente tá entregando Nordeste, porque são 20 ou 30 dias de viagem até chegar no destino. Agora vocês vão conhecer um pouco aqui desse material, desde a concepção, que é a ideia deles, até a linha da montagem. Tudo é feito aqui? Sim, o produto é 100% nacional e todo fabricado aqui dentro da empresa. Não tem nada chinês aqui? Não, não tem nada importado. É tudo fabricado aqui no Brasil. Seu olhinho é meio puxado. Não, não, não é não. Agora tem uma coisa aqui. Eles têm a concepção também, antes da linha da montagem, que é toda a criação. Tudo funciona dentro do espírito criativo dessa empresa? Sim, com certeza. Nosso produto, ele não é mais um produto no mercado. Ele tem toda uma parte lúdica por trás dele, onde é feito desenhos, história em quadrinhos, histórias na internet também, tá? Então nós temos uma página no Facebook com quase 10 mil seguidores, onde eles podem acompanhar as histórias dos nossos personagens, né? Nós temos uns personagens que são super-heróis, então toda a história deles é contada nesse site, né? E a gente pode estar vendo isso, acessando o site da nossa marca. Então é um universo bem criativo, onde a gente tem que estudar antes de lançar o produto. Os traços desse desenho que estou vendo, que são os produtos mais voltados para o masculino, são bem desenvolvidos. Tem uma inspiração dos desenhos japoneses. Sim, na verdade, todo super-herói é inspirado em outro herói, né? Então a nossa linha de produtos é toda inspirada nos heróis famosos, com certeza. Só que com aquele clima de produto nacional, né? Então nós temos hoje na nossa linha bombeiros, super-heróis que trabalham em contra-corrupção, né? Então é todo um universo... Tem um super-herói aqui que mata corrupto político? Sim, sim. Cadê? Cadê? Cadê que eu quero um? Eu quero um... Ha, ha! Esse vai vender bastante, hein? Com certeza, né? Principalmente nessa época. A mudança comportamental do público, né? A criança hoje já comprando um super-herói que combate a corrupção. Exatamente. Legal isso aí. Muito bom. E ele é um produto que, inclusive, foi um filme no ano passado. Teve a série na TV Acaba esse ano. E vai ser lançado um filme dois, quem sabe aí no futuro. E aí o boneco tá vendendo? Tá vendendo. Muito legal. Agora vocês têm um produto que é um carro-chefe. Como é o nome dele? Então, nós temos o carro-chefe que é a Debi. A bonequinha mais vendida do Brasil. É, Ricardo. De fato, a boneca é um brinquedo extremamente popular, muito antigo e admirado por todas as meninas. E nós vamos conhecer a história da boneca. Um dos brinquedos mais populares do mundo, a boneca faz parte da cultura humana desde a antiguidade, presente nas mais variadas culturas. O início das bonecas teve significados e particularidades atrelado a cada povo de qual se originou. A princípio, elas eram usadas com fins religiosos em diversas tradições. A autorização comercial das bonecas teve início na Alemanha, durante o século XV, com a Revolução Industrial. A produção ganhou uma nova escala que seguiu sendo impulsionada pelos avanços tecnológicos, dando aos brinquedos várias formas, cores e funcionalidades. Bom, você vê que até hoje a boneca, desde aquela época, a turma gosta ainda, hein? Sim, com certeza. Boneca é boneca. É. Já brincou de boneca, Ricardo? Não. Ricardo, o que faz essa boneca se tornar tão acessível ao público, em termos de preço? Então, na realidade, a gente trabalhou toda a parte de produção da boneca, onde enxutamos processos, trabalhamos melhor o nosso fornecimento, junto com os nossos fornecedores, parcerias, e tanta parte produtiva também, estudo de movimentos, etc. E isso fez com que a gente julgasse bastante o custo do produto e fabricasse a boneca nacional mais vendida do Brasil. Legal. Agora eu queria que você explicasse o passo a passo da fabricação dessa boneca. Como é que funciona? Então, a gente recebe a matéria-prima aqui na empresa, é passada por um processo chamado de sopro, né? Essa matéria-prima é soprada, onde é feito o corpo da boneca. Após isso, é feita uma rebarba, né? Onde tira todo o excesso de material da boneca. Logo após, é feita a furação, onde se encaixam os braços. Logo após, é feito o vestimento da boneca, né? Colocado os braços, a cabeça, e aí é embalado na Flow Pack, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Olha, e como uma boa fábrica, é claro que eles também têm o lado social, né? Esse lado sensível da indústria em poder contribuir, principalmente com as causas boas e nobres da nossa cidade. E nós aproveitamos aqui o Ricardo e toda a diretoria e os funcionários, e pedimos também uma doação, que nós vamos fazer uma ação lá agora na Casa do Menor. Muito obrigado. Agradecer por isso. Muito legal essa atitude de vocês, né? A gente é sempre colaborador com essas ideias. Nós já participamos bastante de projetos sociais aqui na cidade de Sorocama, principalmente em prol do GEPASSE, né? E é muito importante a gente estar ajudando novamente aí, principalmente a Casa do Menor, né? Que precisam bastante da gente. E a gente está apoiando esse projeto em vocês. Eu fico super feliz. Aproveito para desejar um Natal maravilhoso, abençoado, com bastante leitoa, peru, tudo light, hein? Tudo light. Aguinha gelada. Com certeza. Suquinho de laranja. Sim. Ai, tá bom. Ó, esse é o irmão desse, ó. Obrigado, parabéns pelo sucesso. Obrigado, Feliz Natal para toda a família. Olha, o projeto aqui é grande. Estão mudando do prédio, indo para um lugar novo. O sinal que o Brasil está crescendo, estão acreditando. E a gente fica feliz, né? São as notícias boas do nosso interior. E olha que alegria poder chegar aqui na Casa do Menor de Sorocaba para conversar com a Cris Jordão, que preside a Casa do Menor, e entregar esses presentes, assim, em nome da Record TV Paulista, de coração para essa fundação e também para a Casa do Menor, que é tão séria, tão responsável em acolher tantos jovens e crianças, né? Da nossa região. Você tá bem, Cris? Graças a Deus. Eu quero agradecer esse momento, né? A Record Paulista, a vocês, pelo carinho. E falar da importância, né? Para nós, da Casa do Menor, que é receber essas doações, esses brinquedos, que vêm direto de uma fábrica. Quero agradecer também essa fábrica, né? Por esse momento, por esse carinho. E falar para as pessoas que é muito importante esse momento que nós vamos passar agora, que chega às festas, final do ano, as crianças, né? Nós, adultos, estamos mais carentes, imagina as crianças. E comemorar, né? O momento de Jesus, porque o Natal não é só presente também, nós temos que pensar em Jesus, o nascimento de Jesus, e pedir a todos que olhem para nós, não só para a nossa casa, mas para todas as casas que existem em Sorocaba, né? Porque nós temos mais cinco casas em Sorocaba que fazem o mesmo trabalho. E falar para vocês, gente, às vezes você não tem um presente para dar, mas você tem uma palavra, um carinho e um abraço. Isso também para as nossas crianças e adolescentes é importante. É até interessante, você tocou num assunto, porque muitas vezes as pessoas, nesse período, elas ficam mais propensas a doar, a pensar um ano inteiro correndo, fazer um monte de coisa, esquece muitas vezes do próximo, não dá tempo, e chega Natal, está todo mundo querendo ajudar. Aí vem aquele montão de coisas em dezembro. Mas o importante é a gente se doar um pouquinho todos os meses do ano, não é verdade? Com certeza. A doação para nós, ela é muito importante, porque é através da doação que nós conseguimos ajudar na contrapartida desses projetos. Seja ela com uma doação daquilo que você tem em casa que você não quer mais, seja com roupas, utensílios, e até o valor em espécie, que nós também temos muitos, vamos dizer assim, colaboradores que são fiéis. Qual que é a proposta da Casa do Menor de Sorocaba? A Casa do Menor de Sorocaba, ela passou por esse ano aí de 2019 por vários pontos de, vamos dizer assim, observações, elogios, críticas, mas a Casa do Menor, ela fez para a cidade de Sorocaba uma caridade, que foi assumir mais 40 crianças de um outro projeto que passou por uma situação delicada, uma situação financeira difícil, como os muitos projetos que tem no país, né? E hoje nós estamos aí numa nova proposta que talvez continue com o projeto de Casa Lar, Casa Abrigo, ou trabalhe na prevenção, ou se não, com creches. A Casa do Menor faz parte de uma fundação que tem a Casa do Menor, a Guarda Menim, a ACB e a Oficina Celo Azul. A nossa fundação tem tudo a ver com esse momento, porque a nossa fundação, ela se chama Menino Jesus. Eita, coisa boa! É com essa deixa que eu desejo um Feliz Natal para você, linda. Obrigada, viu? Parabéns, fiquei super feliz em trazer esses brinquedos aqui para a Casa do Menor. Eu morei num bairro muito próximo ali e toda vez eu vi aquela sede, as crianças brincando e pensar que você que tem uma casa, né? Você que tem os seus filhos acolhidos com você, sua família, todo mundo quentinho, juntinho, né? E pensar que essa criança precisa de um lar também, né? Que quer encontrar uma família, porque lá eles vivem o coletivo, mas nada melhor do que viver o individual e aquela coisa, sabe? Gostosa de viver, um negócio chamado importantíssimo que Jesus sempre prega para a gente, que é a família, né? Com certeza! As nossas crianças e adolescentes, né? De repente, esperam aí por um lar. É o melhor presente, né? Não tenha dúvida. Nada como você ter a atenção só para você, né? Uma mãe, um pai e uma família. Seja feliz. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Oh, agora eu tenho uma novidade E para contar para vocês, no coração do centro de Itu, você que está pensando em dar um autoestima, um upgrade na sua beleza, no seu sorriso, eu quero falar de Hortozara. Hortozara acaba de chegar em Itu, atenção você, cidadão ituano e todas as pessoas da região. Todo mundo sabe que o sorriso é de suma importância para o seu sucesso no trabalho, na vida amorosa, para você ter uma vida fantástica. O sorriso é o cartão postal. A Hortozara montou aqui em Itu esta clínica excepcional, com, olha, equipamentos de última geração e o mais importante, né? Sua equipe de colaboradores profissionais de altíssimo nível, recepção fantástica, um atendimento especial. A Hortozara, como eu disse, fica no centro de Itu, fácil acesso para você da região, pode vir para cá. Vai ser atendida com tanto amor e carinho, para deixar você com sorriso bonito. Hortozara, a sua clínica completa aqui, na cidade de Itu.